O Presente Especial de Max Lucado Marcinello saiu de sua casinha, olhou o alvorecer alaranjado, muito cheio de luz, ouviu os passarinhos cantarem e sorriu. Que dia maravilhoso, Eli! Gritou para seu criador. Eli levantou os olhos e acenou. A casa dele ficava na colina mais alta, mas não tão alta que não pudesse ouvir e ver as pessoas de madeira que fizera, os chulingos. Considere esse dia um presente, meu amigo, replicou ele e entrou em sua oficina. Marcinello notou um pacote vermelho brilhante em sua caixa de correspondências. Uau! O que é isso? Alguém comprou um presente para mim. Ele desengrulhou o pacote. Um martelo. Amo martelos. Mas quem será que me deu esse presente? Ele olhou sua rua de cima a baixo, mas não viu ninguém. Não muito longe dali, em sua casinha, Lúcia, amiga de Marcinello, fazia-se a mesma pergunta. Quem me deu esse lindo presente? Perguntava-se ela enquanto destampava a caixa que encontrara na porta da frente de sua casa. Um pincel e uma paleta de pintura. Amo pintar, mas quem sabia disso? Farpa e Ripa moravam na mesma rua de Lúcia. Eles encontraram seus presentes aos pés da cama. Uau! Obrigado, Ripa! Exclamou Farpa. Não dei esse presente para você, respondeu Ripa. Você me deu isso? E levantou uma caixa verde com uma fita amarela. Não dei, não. Mas vamos abrir nossos presentes. Material de costura. Ripa levantou uma agulha e um carretel de linha. Amo costurar. Farpa também estava muito animado. Um violão! Hum, sei tocar violão. Quem será que comprou esses presentes para nós? E por quê? Acrescentou Ripa. Farpa e Ripa não eram os únicos chulingos que estavam curiosos. Hans, o padeiro, anunciou para a esposa. Veja, ganhei uma colher nova. Violeta, a florista, encontrou um lindo vaso no degrau da porta de sua casa. Até mesmo o prefeito e a esposa ganharam presentes. Veja, um balde e uma escova, disse com um sorriso radiante o prefeito. Amo limpar as coisas, porque quando era um chulinguinho... Eu não, interrompeu a esposa. Não gosto de limpar nada. Esse presente deve ser seu. E este deve ser o seu, replicou o prefeito enquanto chegava mais ao fundo da caixa. Um livro, uma história para chulingos. Que delícia, quem nos deu esses presentes? Perguntou a esposa dele. Não sei, respondeu o prefeito olhando para a rua lá embaixo da janela do segundo andar de sua casa. Mas estou vendo alguns chulinguinhos que poderiam gostar de uma história. O prefeito e a esposa olharam para uma família de chulingos que parecia muito cansada. A mãe e o pai estavam inclinados, examinando a roda da carroça. Os três filhos deles, parecendo estar com frio e bem tristes, estavam sentados no banco de trás da carroça. No momento em que o prefeito e a esposa chegaram à rua, outros chulingos já estavam com a família. Marcinello, Lúcia, Fapa e Ripa tinham trazido seus presentes para a vila na esperança de descobrir quem os dera. Mas quando viram a carroça, eles empilharam os presentes e se esqueceram deles. O que aconteceu? Perguntou Lúcia para a família. Tudo deu errado, explicou o pai. A roda da nossa carroça quebrou quando atravessamos a ponte. Quando a roda quebrou, a carroça inclinou e nossas roupas caíram no rio e foram levadas pela água. A chuva molhou nossa comida. Estamos cansados e famintos. Para onde vocês estão indo? Viemos de longe para ver Eli, respondeu a mãe. Mas acho que não vamos conseguir vê-lo. Estou tão cansada, com tanta fome. A voz dela diminuiu aos poucos e sua cabeça pendeu para frente. Durante alguns minutos, ninguém falou. Ninguém sabia o que dizer. Mas Marcinello teve uma ideia. Virou-se para os amigos e propôs. Ei, pessoal, podemos ajudar essa família a ver Eli? Isso mesmo, concordaram. E cada chulingo correu para trabalhar na roda quebrada. Farpa e Ripa tentaram arrancá-la, mas ela não saiu do lugar. Esperem, deixe-me fazer isso, ordenou Hans, o padeiro. Contudo, quando ele deu um puxão, a roda se quebrou em duas partes. Veja o que você fez, disse o prefeito. Deixe-me fazer isso. Mas quando ele levantou a roda, ela partiu-se. Isso não vai funcionar, pensava Marcinello. Mas ele não sabia o que fazer. Estamos com tanto frio e com tanta fome, choramingou a mãe. Tenho roupas, gritou Hans, correndo em direção à sua casa. Sei cozinhar, gritou a esposa do prefeito. Declaração que fez o prefeito lançar um olhar para ela. Já cozinhei, disse ela, enquanto corria para casa. Há muito tempo. Bom, talvez eu tenha ajudado alguém a cozinhar, mas posso tentar. Ela não sabia cozinhar. Ela voltou com pão queimado e sopa fria. E Hans trouxe roupa, mas elas não serviam neles. As roupas foram feitas para o corpo baixo e rechonchudo de Hans. Marcinello disse para si mesmo. Isso não vai dar certo. Mas ele não sabia o que fazer. E ninguém sabia o que fazer. A família ainda tremia de frio e o estômago deles ainda roncava. E o pior é que os chulingos começaram a discutir uns com os outros. Não dá para comer sua comida, disse Farpa para a esposa do prefeito. E sua roda não rola, replicou ela. Quando Lúcia caiu na risada, Farpa berrou com ela. E você não ajudou em nada. Bem, não sei o que fazer. Nenhum de nós sabe, disse Marcinello. Esse é o problema, disse, deixando-se cair sobre uma caixa e apoiando o queixo nas mãos. Tem alguma coisa errada. Pode apostar que tem, concordou Lúcia. Mas o que vamos fazer? Marcinello levantou a cabeça e sorriu. Já sei, vamos perguntar ao Eli. Todos aprovaram a ideia. Assim, subiram juntos a colina até a oficina de Eli. Marcinello bateu a grande porta de madeira. Eli, com um caloroso sorriso nos lábios, abriu-a. Usava seu avental. Olá, amigos! exclamou e sentou-se no banco. Como posso ajudar vocês? Eles contaram-lhe a respeito da família de viajantes. Enquanto eles descreviam a roda quebrada, Eli balançava a cabeça em assentimento. Sei, sei. Quando eles contaram sobre a roupa perdida e a comida estragada, ele concordou de novo. Sei, sei. Eles vieram vê-lo, Eli, acrescentou Lúcia. Eu sei, disse Eli com um sorriso. Você sabia? Perguntou Lúcia. Você sabia a respeito da roda, da comida e da roupa? Sabia. Você sabe que vieram só para vê-lo? E ele concordou de novo. Lúcia olhou para Marcinello e ele olhou para os outros. Então, por que você não os ajudou? Ajudei, sim. Os chulingos ficaram confusos. Você ajudou? Como você os ajudou? Eu enviei vocês. A nós? Vocês. Guiei-os através da vila para que vocês pudessem ajudá-los. Ninguém falou nada por um momento. Por fim, Marcinello disse. Esse é o nosso problema, Eli. Queremos ajudar, mas não sabemos como. A roda continua quebrada. Os viajantes ainda estão com frio e a comida ainda está ruim. Até mesmo a esposa do prefeito concordou com um aceno de cabeça. Parece-nos que cada um está fazendo algo, mas ninguém está fazendo a coisa certa. Explicou Eli. O que? Perguntaram Farpa e Ripa. Tentem fazer isso. Disse Eli com um sorriso. Cada um de vocês faz o que sabe fazer melhor. O pessoal pensou nas palavras dele. Façam o máximo que puderem do que vocês fazem melhor. Repetiu Eli. Vocês ganharam presentes, não ganharam? Por um momento, ninguém falou. Então Marcinello se levantou de seu presente. Ganhei. Tenho um martelo. E eu tenho um violão. Farpa elevou a voz. E alguém me deu uma agulha e um carretel de linha. Acrescentou Ripa. Um a um, os chulingos anunciaram os presentes que receberam, até que Lúcia se deu conta. Foi você que nos deu os presentes, Eli? O criador concordou com um aceno de cabeça e sorriu. Usem os presentes que dei a vocês. Não tentem usar um dom que não tem. Apenas façam o que fazem melhor. Eles sentindo-se bem melhor, retornaram para a vila e foram direto para a pilha de presentes. Marcinello pegou o martelo, olhou a carroça e disse. Vou consertar a roda com o martelo. Farpa pegou sua agulha e carretel de linha. Está na hora de fazer algumas roupas. Hans, o padeiro, cozinhou com sua colher. O prefeito limpou a carroça com a escova e Lúcia decorou-a com suas belas pinturas. Depois de o padeiro alimentar a família e Farpa terminar de fazer as roupas, a esposa do prefeito leu lindas histórias para as crianças e Ripa cantou canções para elas. Mas não por muito tempo. A família estava tão cansada que logo caiu no sono. Os chulingos concordaram em voltar na manhã seguinte e levar os viajantes até Eli. Quando o sol se levantou, um grupo de alegres chulingos conduziu a carroça e a família até o alto da colina. Os passarinhos cantavam e os chulingos sorriam. Quando chegaram à casa de Eli, este ficou contente em vê-los. Olhe só como vocês progrediram. Fizemos mesmo muitos progressos, Eli, disse Marcinello com um sorriso. Obrigado pelos presentes. Você sabe de mais alguém que precisa de ajuda?